E se os pesadelos não forem assim tão maus? Uma nova investigação concluiu que sentir medo durante o sono está associado a melhores respostas a situações ameaçadoras durante o período de vigília. Para chegar a esta conclusão, os cientistas analisaram 100 pessoas e identificaram as áreas do cérebro que eram ativadas quando os participantes sentiam medo durante o sono. A equipa concluiu que quando os indivíduos acordavam, as áreas cerebrais identificadas respondiam a situações de stress de forma mais eficaz. Quanto mais medo sentia a pessoa durante o sono, menos eram ativadas estas regiões quando a pessoa enfrentava situações negativas depois de acordar. Na prática, explicam um dos autores, os sonhos podem ser considerados uma espécie de treino para reações futuras, podendo preparar-nos para perigos da vida real. Ou seja, os sonhos maus podem até ser benéficos, na medida que funcionam como um regulador emocional. Os cientistas frisam, contudo, que pesadelos traumáticos ou comoventes que causam insónias ou stress durante o sono podem ter efeitos contrários. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto